A receita de hoje é fácil de fazer, todo mundo pede muito pra gente, a gente trouxe aqui os cupcakes amanteigados, recheados aqui com doce de leite, facinho de fazer, é uma massa que é muito saborosa, não é aquela massa assim, que fica somente ali como um pão de ló, essa daqui ela tem sabor e tem uma estrutura maravilhosa também. Eu sou a Carol, você está no canal Carol e Jander Confeitaria, sejam todos bem-vindos! Pra fazer essa massa, a gente vai separar claras e gemas, e eu vou bater aqui nesse bowl todas as gemas, o açúcar e a manteiga ou margarina. Eu vou utilizar a margarina 80% de lipídios, mas você pode estar utilizando a manteiga também, caso você preferir. Então aqui eu coloco ela, e a gente vai bater isso por mais ou menos uns 5 minutos, até ficar bem clarinho e bem fofinho. Ficou assim esse creme claro, a gente vai começar agora a acrescentar os outros ingredientes. Eu vou colocar aqui leite integral, pode substituir por água também, se você preferir, mas muda ali o sabor e um pouco a textura do nosso cupcake. Então, essa receita que eu estou fazendo, ela é mais conhecida como muffin, porque a receita é a manteigada. Mas, no caso aqui eu estou fazendo com a margarina, então é a margarinada, eu não posso dizer que é a manteigada, porque a manteiga é quando é a manteiga mesmo. Mas aqui a gente coloca também a farinha de trigo, eu estou utilizando farinha de trigo sempre com baixo teor de proteína, para você ter aí um bolo, ou um cupcake, ou enfim, a receita que você for fazer mais fofinha. Quanto maior o teor de proteína, vai ser mais pesada essa massa. E aí eu vou bater um minuto no máximo, só para misturar bem os ingredientes aqui, a farinha de trigo. O fermento químico também você já pode acrescentar agora, eu já acrescentei o meu, mas acabei que não mostrei aqui. E aí, a gente mistura e limpa bem aqui esse bowl, para não ficar com farinha, ela fica uma massa mais grossa, mas a gente vai ainda agregar aqui as claras em neve. Então aqui eu vou bater as claras em neve, ponto de neve, na verdade, você não precisa deixar chegar a um ponto muito firme, porque depois fica muito difícil de misturar dentro da massa. O certo é deixar naquele ponto fuete, que é aquele ponto que a gente veja ali um pico se formando no batedor, não fica tão grosso assim, aquele meio talhado, porque quando chega assim já ficou muito firme, a gente não consegue ali misturar direito. Onde acaba aí perdendo ali a leveza dessa massa. Que o meu aqui eu acabei até deixando um pouquinho fora do ponto, era para mim ter tirado um pouquinho antes. Aí ele fica mais maleável, mais facinho misturar. Eu vou misturar com uma espátula, mas você pode estar misturando com o fuê, que é bem mais fácil. Mas como essa massa é mais pesada, e o fuê que eu tenho aqui em casa, eles não são tão firmes, eu tenho medo aqui de não dar certo ali na hora que eu misturo. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com o fuê que você usa, porque massas pesadas e fuê mais fino ou muito frágeis, eles vão estragar na hora. Aí, não tem jeito mesmo. Aí, ó, já terminei. A massa fica assim mesmo. Olha que linda que ela fica. Fica bem branquinha, fica bem fofa, fica mais grossa. Aqui eu tenho as minhas forminhas de cupcake, eu tenho aquelas normais, né? Essa aqui não é a mini, porém ela é um pouquinho mais baixa que a normal. Eu vou colocar aqui com a colher, mas é melhor colocar no saco de confeitar. Eu coloquei depois, mas aqui eu estou colocando com a colher para vocês verem só esse processo. Com o saco de confeitar é bem mais fácil. Quando a massa é amanteigada, é muito mais fácil a gente fazer com a colher ou então com o bico de confeitar. Mas quando a gente tem uma massa fluida, eu acabo colocando naqueles medidores mesmo e derramando, que fica muito mais fácil. Aí, os meus cupcakes prontos, eu acabo aqui fazendo esse furo com o bico de confeitar e agora a gente vem recheando eles. Eu estou recheando com doce de leite, esse doce de leite é mais cremoso, então ele é perfeito para você ir fazer os seus recheios. E ele também é uma delícia, no ponto certo. O que eu estou utilizando é esse aqui, do portão de Cambuí. Vou mostrar para vocês. Ele é muito consistente e maravilhoso. E agora, então, vou mostrar para vocês como que ele fica por dentro. Aqui eu tinha feito uma decoraçãozinha de Natal, vou deixar aqui mostrando para vocês como ficou. E mostrar aqui, né, então, como ele fica por dentro. Fica assim, simplesmente delicioso, maravilhoso, fica saboroso. O recheio você pode fazer do seu jeito, do gosto que você, né, tiver aí. E fica uma massa bem branquinha, bem linda. E a gente espera muito que vocês tenham gostado. Não esqueça, então, de se inscrever se você for novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.